Tony Blair diz que o chamado Plano Checkers de Theresa May para o Brexit é o pior de dois mundos e será rejeitado no Parlamento. O antigo Primeiro-Ministro britânico manifestou-se numa entrevista exclusiva à Euronews. O que Theresa May pensa, e tem boas intenções, é em fazer o melhor pelo país. Pensa que é preciso avançar com o Brexit. Talvez não seja uma boa ideia, mas é preciso avançar e, por isso, quer ir pela via de um Brexit mais suave para dizer aos defensores da saída que se cumpriu com o estabelecido e para proteger a economia. É totalmente razoável num nível. O problema é que, ao fazer isso, não vai satisfazer nem os que realmente querem o Brexit, nem os que pensam que se trata de uma má ideia. Parece um compromisso inteligente, mas, na verdade, é o pior de dois mundos e não vai agradar a ninguém. Penso que não passará na Câmara dos Comuns. Penso que, no final, o Parlamento irá rejeitar. A entrevista completa, onde se fala deste e de outros temas, pode ser vista no novo programa Raw Politics na Euronews.